O que perder, respeite seu adversário, né, sem desacatar o companheiro, até porque no outro dia, na outra compreensão, vocês podem estar vestindo a outra uniforme, então não tem o respeito. A faixa vocês utilizam porque tem respeito a todos os senhores, então, vamos falar com os senhores, tá ok? Amarelo, branco. Reginaldo, aí mesmo, aí.